Como fazer um marcador de páginas com clips? Use os seguintes materiais. Corte com um comprimento de 10 cm de fita e enrole em um clip. Corte 10 cm de outra fita e enrole no clip. Dê um nó com as duas fitas. Faça os marcadores com várias cores. Você vai ver como o resultado fica legal. Você vai ver como o resultado fica legal.